e você vai cair no principal pretendo se ninguém roubar minha arma aqui a parte de baixo e agora não tem arma e a arma tá muito ruim jogar eita porra subiu, 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 subiu Tinha um cara que pro lado do meu ali, lá na torre, subiu a torre E aí e a mostra o que é tudo trabalho aqui vai para você você morrer ele vai te matar a besta não não o jogo bugou coloquei parede mas ele fugiu de e ele tá aqui debaixo sabe na garagem vizinho e aí e aí e se fodeu e aí 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 o e e e e e e e Eita! Que isso? Eu vou entrar com aquela sniper. Eu vivo. Eita! 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 Ah, fechou aqui de novo, meu deus. Nossa. Nossa. O que você perde? Ah, essa porra desse jogo, é incrível o dano que essa doze dá, mano. Eu nem fiz questão de puxar a Thompson, porque o cara tava com tanta pouca vir, foi um tiro de doze e vai derrubar ele. Igual o bug me dá seis e me dá mais útil de dano. Olha os caras lá, eu tô vendo pela frestinha, tá vendo a frestinha? Aqui ó, tá vendo? Os dois miradão aqui. Eu tô vendo as perninhas, as perninhas, as perninhas pretas. Olha o loot de ser retardado aqui. Mano, que raiva, mano. Que raiva, não era vamos ter perdido nem... Quase morreu ainda. Ah, então. Eu tive que puxar de novo, mas não, vamos morrer. Um cara... Não, duas duplas. Não. Um cara e duas duplas. Eu sou mais você. Opa. Polotic. Olool. O outro é nu. Falei! Eita, pô, esqueci de recarregar O cara e duas duplas Tá demorando Os dois O cara caiu Deixa eu deixar meus escudos Ai, acertou Ah, tem cara ali pulando O cara ali Eita, pô, esqueci de recarregar Como que você levou o cara da RPG? Difícil ele se explodir Mano, esse cara é muito lixo Acho que ele vai ganhar se escondendo É pra editar, tá lento Ah, já vi Ah, tá dentro do... É Você não pegou RPG não, né? Não Pocadinha Pegou, pico Eu morri pra tempestade já Meu Deus Aquele tiro pegou Te juro Que mal no scope Entrou no mercado É um doente Eu não acho que esse cara é cagado Eu não acho que esse cara é cagado Eu não acho que esse cara é cagado Ah, puta Eu vou perder ele Eu tô com medo Todo mundo virou? Entrou? Tá de dourado Quer ver? Escaro lá de dourado Eu tô dando dano da porra O que é isso?